Olha só, gente, uma vez que você teceu todas as redes, que você fez todos os acabamentos, tirou todos os fios, não é? Que ficam sobrando, você deverá obter um resultado parecido, no mínimo, com este. Então, eu tenho as duas partes aqui, ó, tá? Todas com os motivos tecidos e com as uniões feitas. Eu aqui estou trazendo para realizar a costura a minha peça preta, porque é a que eu terminei primeiro. Então, eu vou unir a preta, tá? Então, é assim, com um fundo branco, para tentar facilitar ao máximo a sua visualização, eu vou unir, vou fazer a costura somente de uma das alças. Então, eu já vou pegar o menor espaço para que eu possa te demonstrar isso. E depois, nós voltamos falando sobre o passa-fitas para quem optar por executá-lo, tá bom? A costura, de uma forma ou de outra, de repente, quem faz dos dois lados de irlandês, vai ter que fazer. Então, é legal ficar atento a isso. Para essa costura, minha gente, nós vamos utilizar o mesmo fio que você usou para fazer as redes. Então, eu aqui com o anibrilho, né? E uma agulha de tapeceira, aquelas que não tem ponta, que seja o bastante, com uma abertura grande o bastante, para passar o fio. Eu vou usar o fio duplo, tá? Para fazer essa costura. Aí, é assim, enquanto que, para tecer redes e delimitar, nós colocávamos os motivos virados do avesso, então, nós víamos o verso do motivo. Para realizar a costura, os motivos ficam de frente para você. Então, é assim, a parte da frente da peça, o motivo voltado de frente para você. A parte de trás da peça, o verso voltado para você. Então, para simplificar, é verso com verso. Tem que colar o verso do motivo da parte de cima com o verso do motivo da parte de baixo, que estará na parte de baixo que você vai costurar, tá bom? Então, os dois lados que nós vemos, ó, vemos e vemos é frente, tá bom? Ok, como que eu faço a costura? Então, eu vou aqui abrir, não vou nem prestar muita atenção no que vai acontecer com o restante da peça. O meu foco é trabalhar as alças. Então, é nelas que eu vou prestar atenção, tá? Então, com os motivos de frente, ó, frente. Deixa eu me ver a frente aqui, tá ok? A frente, tá, eu estou de frente assim, é só para ter certeza, para que eu não costure errado, tá? Então, com os dois motivos de frente para mim. E vamos melhorar aqui a sua visualização, de forma que você consiga ver melhor o que que eu vou fazer aqui. Olha lá, ó, nós vamos pegar, então, a agulha já com o fio e nós vamos trabalhar assim. Você vai pegar o ponto da extremidade de dentro para fora e você vai passar a agulha, deixando sobrar fio lá na ponta, ó. Deixei sobrar, tá? Pode deixar tranquilamente. E novamente, só que na outra alça, você vai pegar o ponto da extremidade de dentro para fora, tá vendo aqui? E vai passar a agulha. Você já criou o primeiro vínculo, a primeira união. Olha lá, vou deixar bem solto para você poder ver. Novamente, você vai passar, e quase que eu perdi aqui a minha costura, ó. Você vai passar de dentro para fora, só que do outro lado, no próximo ponto, pegando os dois lados da corrente, tá? Pega os dois lados do ponto e vem com a agulha. Olha aqui, eu trazendo a agulha, eu tô segurando pra não escorregar muito, já que eu não tô fazendo nó ainda, ó. Tá vendo aqui? Do outro lado, de dentro para fora. Então, eu faço aqui a minha costura. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha aqui a costura acontecendo. Tô deixando solta pra eu te mostrar, tá? Novamente, de dentro para fora, pegando dos dois lados, tá bom? Ok, aqui, ó. Olha lá, acontecendo a minha costura. Do outro lado, sempre trançando. É de dentro para fora, e você vai trançando a sua costura. Não peguei os dois lados. Ah, peraí, que eu tô pegando até errado. Agora que eu tô pegando certo. Ok, olha lá. Ok, novamente do outro lado, sempre de dentro para fora. E vamos fazendo a nossa costura. Olha lá, já tô quase na metade. Você vai ter que costurar as duas alças e as duas laterais. Cuidado para você não se enganar e não costurar a cava da sua blusa, tá bom? Tem que deixar a cava aberta. Pronto, você vai passar o braço, tá? Olha lá, olha lá a costura acontecendo. Já vai começando a dar uma apertadinha, mas eu ainda vou apertar mais, né? Porque eu não vou deixar a costura ficar muito à mostra. Quase no fim, hein, minha gente? Olha aqui a situação acontecendo, ó. Último ponto aqui sendo pego. Só para encerrar, eu volto no mesmo ponto do outro lado. Porque assim eu consigo fazer um nozinho, tá? Então, aqui eu já vou fazer um nó. Aqui, aqui, eu vou puxando. Olha lá. Aí só falta eu fazer um nó no início, né? Deste lado. Aí eu vou aqui puxando o fio, vou deixando ele correr bem. E veja aqui a costura, ó. Deixa eu abrir para você ver. Olha aqui a costura feita. Então, você nem percebe que há uma costura aqui, tá? Faltando só eu fazer um nó deste lado, que aí eu vou, com o auxílio da agulha de crochê, eu faço um nó, como se eu tivesse acabado o trabalho em crochê, eu faço um nó, tá? Então, assim, olha. A costura se dá desta forma. Então, eu fiz esta alça. Eu farei do outro lado, não é? E eu farei as laterais. Então, é isso o meu trabalho agora. Eu preciso dar esta atenção agora, antes de vir aqui falar sobre o passa-fitas. Faz você aí também, e caso você deseje, volta aqui para você ver como é que faz o passa-fitas. Depois que ela estiver totalmente costurada, então, aqui eu vou mostrar para vocês de uma forma bem tranquila. Eu não vou conseguir mostrar, inclusive, completamente. Mas veja, olha, costura feita na lateral, a costura feita na alça, na outra alça, e do outro lado, na outra lateral, tá? Então, neste momento, nós vamos trabalhar o que eu aqui proponho, que seria o passa-fitas. Para trabalhar este passa-fitas, em um primeiro momento, na minha opinião, e fica aqui a sugestão, nós fazemos, na base, ao redor desta abertura, uma carreira de pontos baixos. Então, com a frente da peça voltada para você, perceba o relevo da flor, está para fora. Eu o vejo. Então, a frente da peça está para mim. O que é que eu vou trabalhar? Uma carreira de pontos baixos. Então, trabalhando com o mesmo fio que eu fiz a delimitação e que eu fiz a rede e costura, né? É o mesmo fio em todos os pontos agora. Eu vou trabalhar esta primeira carreira do meu passa-fitas, que será uma simples carreira de pontos baixos. Aonde, minha gente? Para cada ponto que você tiver à sua frente, um novo ponto você trabalhará. Se você desejar trabalhar em meio ponto, tudo bem. Em ponto alto, eu já não sugiro, porque, na verdade, o nosso passa-fitas, ele é em ponto alto. Então, vai ficar algo um pouco confuso. Você não terá visualmente a identidade do que é o passa-fitas. Porque você terá uma carreira de pontos altos para depois ter uma carreira de passa-fitas, que é em ponto alto. Então, não seria interessante. Você pode trabalhar em ponto baixo e, no máximo, meio ponto. Tá bom? Minha opção é ponto baixo. Vou fazer o contorno e eu volto aqui para continuar. Então, observe, após termos dado a primeira volta com os pontos baixos, eu terei que arrematar este ponto que está na agulha puxando uma laçada pelo primeiro ponto executado e arrematando, fazendo assim, o ponto baixíssimo. E a minha primeira carreira em ponto baixo foi concluída. Para continuidade, eu precisarei de uma, duas, três e quatro correntinhas. Três correntinhas são a altura do ponto que será trabalhado nesta carreira. No caso, o ponto alto. E a quarta correntinha é o espaçamento entre um ponto alto e outro que dará origem ao passa-fitas. Então, eu laço, eu pulo um ponto de base e, no próximo, eu trabalho o meu primeiro ponto alto. Porém, o primeiro ponto alto da carreira está sendo feito através do cordão das três correntinhas. Tudo bem? Na continuidade, correntinha, laço, pulo um ponto de base e, no próximo, ponto alto. Minha gente, esta carreira é assim. Você faz uma correntinha para espaçamento e ponto alto. Uma correntinha para espaçamento e ponto alto. E sempre você vai prendendo os seus pontos altos pulando um ponto de base, que é o ponto que você representou nesta sua carreira com a correntinha. Tudo bem? Então, tá. Vou fazer aqui esta minha carreira e eu volto aqui ao terminá-la. E aí 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 E aí